Olá rapaziada, voltando ai com Detonade Hunt and Grow Demental, certo galera? Vamos junto, até o final de mais um jogo ai, beleza galera? Agora aqui o nosso save aqui, vamos continuar nos divertindo, se assustando, se amadrentando Mas o importante é se divertir né galera, apesar que é uma forma meio estranha de se divertir né Eu droga, esse cara de novo velho, que viado, acertou, Huey, cadê você meu amigão? Esse cara já é maluco, cara chato Ah o retardado, caramba Hummm, será que ele vai desconfiar ali mano, no armário? Nossa, ah não mano, vai embora cara, deixa em paz O cachorro ta apavorado, olha lá Mano, o cara chato, vai embora, ah não, vai me ver Ah mano, boa garoto, boa Boa, gostei, Huey Boa menino, boa, valeu Vou botar ele pra correr, isso ai Caralho, o cara não sai da área mano, vaza brother Pô, que maluco enjoado meu irmão Mano, ele vai se esmar aqui esse armário cara E eu hein Oh que cara chato velho Ai caramba Ai caramba O cara ta voltando Ele ta ali mano, e eu preciso entrar ali Ah lá, meu cachorro tá sinistro Mano, ó Ah, viado Não, viado, não Porra Que mentira, mano Droga, ela corre muito devagar Quando tá ferida, mano Esse cara é chato, velho Ô, maluco chato Sai, desgraçada Desses capetinhos Morri Me ajuda, Hillary E eu e Pô, não vê nada, mano Ela sai toda Droga, mano Droga, mano Droga, mano Droga, mano Vai, mulher Ajuda aí, porra aí O cara é chato, velho Deixa em paz Vai embora, mané Vai embora, retardado O cara é chato O cara é chato O cara é chato O cara é chato Pega ele Isso Vai Ele tem que ser Ele tem que ser Burso 6 pra cair nisso Duas vezes Mas Nunca se sabe, né Mano Mano Tá de sacanagem Pega, Hillary Boa, moleque Bora Segura esse otário Aí Que eu vou me 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 Zafar Essa palavra É isso Me zafar Droga Ele vai ficar Cercando ali Ele sabe que eu preciso ir ali Deixa eu me esconder Aqui atrás da porta Até ele sumir Caramba Era só botar o diamante Ali E tô fora Mas o cara vai atrapalhar minha vida Já tá vindo a enviada Ah, esse cachorro tá Na moral, esse cachorro é muito bom, mano Porra, muito perbolado O negócio do cachorro, cara Na moral, a experiência De chegar até que Pra zerar esse jogo Porra, com esse companheiro aí De equipe Porra, meu irmão Bom garoto Vambora Tem que dar uma recompensa pra ele Porque aquele mordidão na garganta Que ele deu, meu irmão Foi foda Carne seca Ele não quer nada, não Ele tá Só quando ele se machuca Só quando ele se machuca Ainda tem um detalhe Ainda tem um detalhe O cachorro, ele indica Muita coisa, cara Se você prestar atenção No ensinagem que o cachorro dá Ajuda muito, velho Nesse jogo aqui Você não tem arma nenhuma, galera A não ser que você zere o jogo Então se você zere o jogo Com uma certa pontuação Você libera uma pistolinha Mas a pistolinha é Inútil também Vamos colocar aqui O diamante aqui Nós criamos lá No laboratório Pedra divina roxa É tenso, brother É tenso, brother É tenso, brother Vou pegar de volta. Por isso que eu gosto de salvar o jogo sempre. A mágica eu fico perdido as vezes. Aí eu acabo resolvendo sem querer alguns enigmas. Sem querer é verdade essa. Vai ser o primeiro jogo de 2019 zerado. Tá ai. Manda ele procurar alguma coisa, ver se tem. Esperando aqui não, certeza não. Bora, descer. Caramba. Cadê o caminho nesse troço? Ah tá. Floresta galera. Mapa do bosque. Pegar o mapa vocês tem que ler galera. Tipo, usar ele. O cachorro ficou estressado com alguma coisa. Junja entrou na floresta. Meu Deus do céu, é sério isso? Caralho. Melee. Alguma coisa aconteceu com o cachorro hein brother. Teve um tiro nele hein. Vai quebra isso ai tia. Ah. Ah. Isso aqui é um relógio solar galera. Isso aqui é um relógio solar galera. Agora da partida não. Próximo. Deve ser pra cá porque eu não vi esse potinho ai. Não tinha quebrado ele. Ah. Não tem nada. Tem. Cadalhão. Oh. 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 Onde está ele? Seja certo. Isso vai parar o sangue. Por que ele está lá? Onde está ele? Onde está ele? Faça o seu melhor. Onde está ele? 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 Você é nosso filho. Onde está ele? Eu não sou uma criança. Eu não sou uma criança. Onde está ele? Eu não vou morrer. Eu sou a pele de Aureola e eu... Olha para mim, Fiona. Olha! Onde está ele? Não sou uma criança. Não sou uma criança. Talvez inteira. A sua criança. Otário, sonistão, caixistão, ele foi a sabotagem, na verdade não foi um acidente, foi forçado lá, o cara tirou ele das estradas. Olha a faca na... uma taga no peito do maluco. Porra! Eu sou o original. Mas eu sou o original. É mano, grandes revelações. Com esse exótico, o fim estará completo. Com esse exótico, o fim estará completo. Vou... Você vai voltar a me dar a luz mais uma vez. Eu entendi isso. Vou usar ela como incubadora humana. Bem galerinha, fechando por aqui, espero que tenham gostado desse episódio. Me deu um... me deu um dor de cabeça procurar esse bicho aí, mano. É muito confuso aí a floresta. Espero que tenham gostado desse episódio. Huey... Huey já está melhor também. Você me salvou de novo. Tá lá galerinha, fechando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto até o final desse jogo aqui, meu irmão. Tamo junto e misturado. Fui!